Deu vale? É suco. Deu mole? É vabo. Ela tá na minha frente jogando o bundão pro alto. Deu vale é suco. Deu mole é vabo. 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 Ela tá na minha frente jogando o bundão pro alto. Deu vale é suco. Deu mole é vabo. 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 Deu vale é suco. Deu mole é vabo. Deu mole é vabo. Deu vale é suco. Deu mole é vabo. Deu mole é vabo.